Então, aqui eu vou mostrar agora como ficou a cozinha. Olha aí como ficou a cozinha depois que eu arrumei, que tava aqui daquele jeito que eu mostrei no outro vídeo pra vocês. Agora organizado aqui, esses esmaltes eu separei pra levar pro trabalho. Aqui abacate, banana, aqui esse vasinho aí com a carinha que eu boto pra gravar. Ali é o biscuit que eu fiz quando tava começando, que eu até mostrei. O piso tá aí limpinho, que eu passei, que eu limpei com vinagre, como eu faço sempre. Aqui tá aí, essas vasilhas eu comprei essa semana também, foi uma das compras que eu nem mostrei no outro. Essas vasilhas são muito boas, R$2,50 cada uma. Aí toda vez que eu vou comprar material do biscuit aí, pra o curso, aí eu compro o... Compro, sempre compro uma vasilhinha. A roupa tá aí, que eu tirei do varal, tá chovendo, deu uma chuvasinha. Uma chuvinha. Aí eu tirei, já lavei outras roupas depois daquela hora do vídeo, do outro vídeo. Eu lavei outras roupas e tirei, essas que já estão, já um pouco secas. Aí eu tirei pra botar amanhã, se fizer só, nem sei que hora. Porque amanhã eu vou sair pro curso de manhã. Só vou chegar às 11h30, não sei como é que vai ser. Mas a pia tá assim. Vou botar essa caneca aqui agora. Mas ela não tava aí, nem ela vai dormir aí. Coloquei ela aí. Esse balde aqui não tem lixo, não tem nada, ó. Eu já tirei tudo. Os pratos também já tirei. Essa caneca também eu vou tirar daí. Aqui eu vou colocar fogão. Meu fogão tá todo enferrujando, gente. O fogão tem mais de não sei quantos anos. Aí eu vou... Eu vou colocar essa bacia aqui em cima. Aqui estão os pratos que eu lavei. Aqui eu vou deixar aqui. Eu vou botar um pano de prato em cima. Eu vou deixar aí. E ali eu vou tirar ali daquelas... Essa caneca eu vou tirar logo daqui. Esse copo que eu vou tirar daqui. Vou colocar aqui. Então... Aí ficou assim. A sala que eu tirei, a bagaceira toda que tava aqui, que tava... A mesa tava aí na sala, eu tirei. Tirei tudo, limpei, limpei o chão. Ali tá minha bolsa que eu vou amanhã pro curso de manhã. Cedo eu já coloquei aqui. E a mesa que tava aqui, já levei pra aqui. Tem essa toalha que eu vou ter aqui, que eu vou... Eu deixo aqui, sempre minha toalha aqui no meu quarto. Aí ficou assim a mesa. Aqui no quarto. Minha bolsa caiu ali. Aqui eu não arrumei nada. Tá tudo aí como sempre. Ah, gente, eu vou mostrar pra vocês uma coisa. Essa aqui, ó... É minha irmã... É minha irmã... Não sei se dá dúvida pra vocês verem direito. Focar pra vocês verem. Minha irmã... Que faleceu há oito anos. Tem oito anos que essa irmã minha foi embora. Aí o filhinho dela... Aí o filhinho dela hoje tá com... Quinze anos. Aqui também é eu e ela. Naquele tempo. Eu, ela e meu tio. Tô mostrando que eu lembrei assim. Tô mostrando aí. Ela, essa aqui. Naquele tempo. As arrumações. Não ria não, gente. Então é isso. Ficou assim minha casa. Aí, ficou assim. Eu gosto de deixar minha... Manter minha... Minha... Minha casa... Ficar limpinha. Limpinha à noite. A luminária da minha filha. Que eu pego pra gravar. Então é isso. Tchau. Que o vídeo já tá dizendo tchau, tchau, tchau.